E hoje eu tô trazendo um vídeo que vai ter meta, cara. Quando chegar... Ai, peraí, deixa eu sair embaixo desse campo. Quando... Ai, meu Deus. Quando chegar a 24 inscritos, tá fácil. Você aí, peraí, peraí, eu tenho um vídeo rápido. Eu estou lhe vendo, hein? Você aí, ó. Ai, meu Deus. Você aí que está assistindo esse vídeo, eu estou lhe vendo, cara. Eu, quando chegar a 24 inscritos, a danúncia aí que tá assistindo esse vídeo. Você vai se inscrever no canal e vai convencer um amigo seu a também se inscrever, cara. Por quê? Quando chegar a 24 inscritos, eu vou... Não, porque eu não tenho que não rir. Quando chegar a 26 inscritos, eu vou fazer Desafio do Travessiano. E quando chegar a 30 inscritos, 30 inscritos, eu vou trovar meu irmão. É isso, cara. Eu vou trovar meu irmão. E quando chegar a 28 inscritos, eu vou meio que o quê? Vou fazer um vídeo assustando meu irmão por 24 horas. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like. E quem comentar aí, cara, eu vou dar um coraçãozinho, beleza? Dá o abraço do Zika e... Falou! 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 Falou!